Olá, meu povo, minha pauva, estamos aqui para falar hoje sobre algumas diferenças que tem, alguns acontecimentos no episódio 3. Então, aquele avisinho de sempre, se você ainda não assistiu o episódio 3 da Casa do Dragão, vai lá assistir, depois você volta aqui para assistir esse vídeo porque tem spoiler. Antes de falar sobre o episódio 3, eu vou contar uma fofoquinha que ainda é do episódio 2. Lá no episódio 2, tem uma cena que o Damon entrega um colar de aço valeriano para a Hanira. E no livro, na página 389, tem uma parte que fala que toda vez que o Damon viajava com seu dragão para fora, além do Ésteros, ele trazia algum presente para a Hanira, algum presente exótico. Então, acredito que esse cordão seja um desses presentes exóticos que ele trouxe para a princesa. E guarda essa informação que mais para frente nós vamos falar sobre ela. E o episódio 3 já começa lá na Guerra dos Negraus, com o Damon com seu dragão, tacando fogo em tudo lá. Porém, o coitado pobre do homem pedindo socorro, pedindo ajuda. Era aliado dos Targaryen, mas morreu pisoteado pelo dragão, tadinho. Mas, acontece, né? Dragão não tem muito como mirar, né? Só viu a pata, fazendo a maçã no pobre do homem. Mas, enfim, um fato curioso para começar é que essa guerra no livro, ela durou só dois anos, foi de 106 a 108 depois da conquista. E na série tem uma parte lá que o conselho fala que essa guerra já durou três anos, tá? Então, é um fato bem não tão relevante, mas eu quis contar aqui para vocês. Fato curioso é que, na série, o Krager, que é o Emborda-Caraguejo, ele é retratado como tendo esse cama gris, que é aquela doença de pele, que a pele fica meio que petrificada, fica parecendo uma pele de dragão. Lá em Game of Thrones até teve algumas pessoas que foram mostradas como tendo essa doença, mas no livro ele não é relatado como tendo essa doença. Não sei qual o propósito da série colocar isso, né? Nesse personagem, até porque ele morre nesse episódio mesmo, mas vamos esperar para ver se mais na frente tem alguma explicação em relação a isso. Eu acho que não. Outro fato curioso é que no livro conta que o Daemon, ele matou o Emborda-Caraguejo, né? Com a Irmã Sombria, que é a espada dele, de Anso Valeriano, com um golpe na cabeça. E não mostrou, né? Na série não mostrou. No livro fala que ele matou com um golpe só, uma mão só, né? E na série já apareceu ele saindo de lá dentro da caverna, com um cara partido ao meio e não foi necessariamente um golpe na cabeça só, né? É um fato também não tão relevante, mas achei válido aqui contar para vocês que é uma diferença do livro, né? Outra diferença também do livro e da série é que no livro ele se autodenominou o rei dos degraus, né? E lá, quando ele vai no outro episódio, quando ele vai até o Viserys, ele fala que foi proclamado o rei dos degraus, né? Mas na verdade foi ele mesmo que se autodenominou no livro, conforme o livro, e o Cornes Velaryon que colocou a coroa na cabeça dele. Mas enfim, isso não mudou muita coisa tão bem. Ah, eu já ia me esquecendo. Antes do Damon entrar lá na guerra mesmo, com o engorda-caranguejo e se oferecer como isca, isso não aconteceu no livro, tá? Ele se oferecer como isca, mas ele lutou na guerra sim de outras formas. Tem uma mensagem que chega lá do Viserys pro Damon e o Damon ataca o mensageiro. Porém, diferente da série, a mensagem que ele recebe na série é de uma ajuda do Viserys mandando navios e soldados pra ajudar na guerra, só que essa ajuda nunca aconteceu, nunca foi oferecida. O Viserys simplesmente fala, ah, deixa o Damon lá, brincando de guerra. Ele nunca ofereceu ajuda nessa guerra, não. A mensagem que o Damon recebe e agride o mensageiro foi a mensagem do casamento do rei com a rainha Alicide. Ele ficou furioso e bateu no mensageiro, supostamente, deixando ele por um fio de vida e não matou o mensageiro, tá gente? Só pra salientar. E depois desse rolê todo, já corta a cena lá pra aquela caçada que tá sendo feita em comemoração aos dois anos de idade do Egon II, o filho do Viserys. Porém, essa festinha de dois anos não aconteceu. Algumas coisas que aconteceram nesse evento na série, que foi a festa de dois anos, aconteceram em outro evento, que foi o aniversário de cinco anos de casamento do rei com a rainha Alicide. Então, vou comentar aqui algumas diferenças. Uma diferença muito importante é que nesse aniversário já de cinco anos de casamento, o Otto Hightower já não era mais mão do rei, ele já tinha sido mandado embora pra casa. Só que isso vai acontecer só no episódio quatro, então, foi um spoiler daqui, galera, foi mal. Mas tem uma parte na série, que é nesse aniversário, que o Lorde Hightower, que é o irmão do Otto Hightower, né? É o Lorde que tá lá em Vila Velha, em Oldtower. Ele fala bem assim pro irmão dele que o Egon, que o príncipe, já tem parte de rei. O menino tem dois anos de idade. O Otto até fala assim, é, não parece, porque hoje de manhã ele tava insistindo em comer mingau com a mão. Aí o irmão dele falou bem assim, ah, mas ele logo passa, ele logo cresce. A infância já tá ficando pra trás. Com dois meses da gente, a infância já tá ficando pra trás. Mas, enfim, nessa conversa, o irmão do Otto fala pra ele bem assim, que é importante que o Otto faça ele, o rei, perceber que o herdeiro legítimo tem que ser o Egon e não a princesa reineira. Então, essa informação também é muito importante. E depois eu vou gravar um vídeo falando um pouco mais sobre esse Hightower, sobre Vila Velha. Fica aqui e se liga aqui nos próximos vídeos. Inclusive, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha se você gosta desse conteúdo. Dá um joinha aqui que vai me ajudar muito e vai ajudar a chegar pra mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também. Ainda nesse evento, tem uma parte lá que a rainheira princesa, ela tá sendo cortejada por um dos gêmeos lentes. E aí ela não tinha entendido, ele ofereceu o Entromel, depois ela rejeitou, ela ficou meio puta. Só que ela foi cortejada por vários pretendentes. Não só por esse irmão Lannister, mas também pelo irmão gêmeo dele dos Lannister, que faz parte do conselho do rei Viserys. E aí ela foi cortejada por outras pessoas também. Inclusive, o Sir Harveen Strong, que é o herdeiro de Reinhard, filho do Lord Strong, que é Lionel Strong, que é o mão do rei, então, nesse momento. Porém, ali nesse episódio, ele ainda não era mais no livro, ele já era a mão do rei. Só que o que acontece? A rainheira fica preocupada, briga com o pai dele e tal. Ela não quer casar, não quer saber de casamento. E um detalhe interessante é que, isso aconteceu na série e no livro também, a rainha, a Alicente, chega e fala para o Viserys. Ah, eu tenho um ótimo pretendente aqui para a princesa, o Egon, nosso filho Egon. Aí o rei fala assim, como assim? Eles não se dão bem, nunca se deram. Aí a Alicente fala até assim, mais um motivo para poder casar eles dois. Caramba, que viagem, como ele é maluca? Os caras se odeiam e ela quer casar eles. Enfim, o rei não concorda e depois que a Alicente sai, ele vira para o Lyonel Strong, que até então é irmão do rei. E fala bem assim, ele tem o sangue da Alicente e ela quer o trono. Ou seja, o Viserys já estava de olho de qual era a da Alicente. Bom, e aí, depois se enrolou todo o lado da caçada. Não tem aquela história toda de cervo branco, isso não acontece no livro. Inclusive, depois, se vocês quiserem comentarem aqui embaixo para eu saber, eu posso pesquisar e trazer para vocês essa história do porquê esse mito do cervo branco. Não teve aquela história de javali, de correr para a selva, a raneira e o Cristian Cole. Mas, no final desse episódio, que cena. Que cena maravilhosa. Aquele final da batalha, encerrando a guerra lá das triarquias. Encerrando por enquanto, né? Mas, o Leino Velário chegando, lambendo tudo com fogo, com fumaresia. Isso não tem no livro, mas eu achei maravilhoso, maravilhosa a cena. E maravilhoso o encerramento para esse episódio. E aí, o que vocês acharam desse episódio 3? Me conta aqui se tem alguma curiosidade que eu contei aqui para vocês que vocês não sabiam. Deixa aqui embaixo nos comentários. Ajuda compartilhando os vídeos. Já se me segue aqui, se inscreve no meu canal. E a gente vai ficar atento para os próximos vídeos. Porque o episódio 3 já saiu. A série já acabou e eu estou em choque. Tem muita coisa para trazer aqui para vocês. Muito material, muito conteúdo. Então, não deixe de se inscrever e compartilhe com um amigo para me ajudar, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau.